E quatro anos já se passaram do começo da nossa história. Em plena pandemia, comecei a fazer bolos para agradar as pessoas, para levar carinho para a mesa de vocês. E não é que o negócio foi dando certo? Eu fui pegando gosto, fui aprendendo, fui aceitando as ideias, as sugestões. E, gente, fala sério, como é gostoso a gente fazer bem para os outros através da alimentação, da comida. Muita gente começou a me dar retorno, feedback positivo, muito gostoso isso que veio acontecendo desses quatro anos para cá. Foi então que eu comecei a fazer cursos e mais cursos, me especializei em várias áreas. E veio, então, as áreas dos doces saudáveis também, para complementar o nosso negócio. Saudáveis, sem glúten, sem lactose, coisas deliciosas. Consequentemente, veio o canal do YouTube, porque a evolução não para, e o meu e-book. Muito feliz por esses quatro anos, eu só tenho que agradecer a vocês. Beijo!